Vós sois luz e sal da terra, 30 de janeiro do ano 2000. Se a lamparina vier faltar azeite, a luz se apagará e a casa ficará no escuro. E se a comida não tiver o sal, ficará sem gosto. O mesmo acontece com um povo sem fé. Sua alma não tem mais sossego e sozinha fica vagando sem rumo esta pessoa. Então, passa a não ter mais gosto na vida. Perde o equilíbrio e fica imprestável no meio da sociedade santa e pura. Nenhum de meus escolhidos suporta homens sem respeito e mulheres vulgares. Foi o sonho que tiveste esta noite, meu filho. Vendo uma pessoa da parte masculina fazendo suas necessidades na rua, em frente às crianças e tão logo viste uma igreja sendo reformada, toda em luxo e, na rua, sacerdote atendendo crenças de todas as espécies. Esta visão, meu filho, é o que querem fazer daqui para frente. Respeito já era. A minha casa virará só em luxo e os meus sacerdotes, na sua maioria, se misturarão com todas as seitas. Esta luz se apagará por falta de fé, e o sabor de suas palavras não terão mais quando vierem falar em meu nome. Diante de mim serão lamparinas sem azeite e alimentos sem o sal. São Lucas 14, 34. Quando quiserem, na última hora, correr atrás, já será tarde, porque depois do leite derramado, não tem mais como ajuntá-lo, pois a terra suga tudo. Assim, sucessivamente, irá acontecer no dia do Senhor. Ele enviará todos os seus anjos na frente, como fez com Sodoma e Gomorra. Vai tirar os escolhidos do meio e o restante enfrentará um fogo abrasador que irá queimar tudo o que não presta. Olhaste bem, homens mesquinhos. Tudo o que fizeste foi por tua própria conta e não fui eu que te mandei. Não conservaste o respeito dentro de minha casa e não cultivaste a tua fé, se é que achas que tinhas. Foi como disse, tirarei daqueles que menos tem e darei àqueles que tem mais. São Lucas 19, 26. Não entendeste? É a fé e o respeito que darei para essas pessoas que saem de suas casas e vão à minha igreja, sempre bem vestidos e com um só pensamento, buscar o verdadeiro amor que sou eu, o teu Salvador, para dentro de si. Este será o meu mundo, onde jamais faltará azeite para esses meus filhos e filhas e um sabor pela vida que terá por toda a eternidade. Por um instante, fica como está. Mas tão logo que o meu tempo chegar, não haverá mais esperança para os perdidos, pois tudo já terá sido consumado. Ficai em vigília, filhos meus, pois o vosso tempo também está quase no fim. Fim de uma era sem amor, fim de um tempo sem mais respeito, fim das matanças, fim da miséria, fim dos gananciosos, fim dos corruptos e fim dos falsos sacerdotes e dos ladrões de minhas ovelhas. E tu, mulher, não terás mais homem nesta vida, porque todos que se afundaram na lama da prostituição ficarão com este que vem me desafiando desde que o mundo foi feito. Será o fim de tudo o que não presta. Jesus Amém. Amém.